A Seleção Juvenil da Bolívia foi recebida no Centro Municipal de Ginástica Rítmica. As ginastas participarão do Campeonato Pan-Americano no Rio de Janeiro, de 5 a 10 de julho. Para nós é muito importante, para o projeto de ginástica rítmica, e penso que para o município de Pato Branco. É um marco essas equipes estarem procurando a nossa cidade, o nosso espaço de treinamento. Por quê? Porque ele tem toda a qualidade, toda a infraestrutura necessária, que não deixa nada a desejar em questão de ginásio, de espaço, de tapete, de piso. E claro, a excelência da nossa técnica Anitta. Pato Branco foi o lugar escolhido pela Seleção Boliviana para realizar seus treinamentos. A estrutura que a ginástica rítmica de Pato Branco nos oferece, pela sua equipe técnica, todos os treinadores, a Anitta, que é uma treinadora referente para a gente na Latinoamérica, que brilhou muitos anos na seleção e vem fazendo um trabalho excelente. Então, por isso que a gente escolheu o Pato Branco, para trazer as meninas. Anitta, técnica do projeto de ginástica rítmica de Pato Branco, tem também contribuição na carreira do Felipe. Foi a responsável por eu ter ido para a Bolívia, através dela que eu cheguei na seleção juvenil. Anitta é técnica de ginástica há mais de 30 anos. Para mim é muito gratificante, graças a Deus, de poder trabalhar e contribuir com essas crianças, com as ginastas. Isso me deixa muito feliz, porque elas ficam muito felizes em trabalhar, treinar e quando elas melhoram alguma coisa, elas ficam muito radiantes. O olho delas brilha, é a coisa mais linda de ver. Receber ginastas de outros países tem contribuído com o projeto local. Então, está sendo uma experiência super agradável. E eu estou gostando que minhas meninas de Pato Branco, elas estão tendo um contato direto com o alto nível. E isso, elas melhoraram muito com a chegada do pessoal. E eu preciso que minhas meninas de Pato Branco alcancem um nível internacional muito rápido. A ginástica rítmica é muito técnica, exige bastante atenção e comprometimento. Um minuto e 30 que a criança não pode falhar, que a ginasta não pode falhar. Então, assim, é um esporte onde tem beleza, tem a cultura e tem os movimentos técnicos e os movimentos artísticos, junto com a música, com a plasticidade da expressão corporal e tudo mais. Então, é um esporte super completo e super difícil de fazer. As ginastas da Bolívia permanecem em Pato Branco até o dia 2 de julho, depois seguem para o Rio de Janeiro. Até lá, muita troca de conhecimento entre as visitantes e as meninas do projeto local. Eu tenho muito orgulho, sabe? A gente não imaginava uma coisa dessa, assim, logo em menos de um ano de projeto, já recebendo seleções. Veja, se a gente está recebendo seleções já, né, aqui na cidade, uma cidade pequena, com um pouco mais de 80 mil habitantes, significa que não é por acaso, né? Significa que, primeiramente, que a cidade comporta, né, e que o trabalho está sendo feito, né? A gente percebe que existe uma equipe, um corpo aí, que é muito competente e que está trabalhando forte. Estamos com esse projeto de alto rendimento há um ano e já estamos colhendo grandes frutos aí com todas as nossas atletas, com a vinda dessas seleções. E no decorrer do ano vem mais seleções também aqui para estar fazendo esse aperfeiçoamento, graças à expertise da nossa técnica Anitta e de todo um conjunto de espaço que a gente tem aqui no ginásio do Bairro Anchieto. Então, é uma satisfação recebê-los aí e eles poderem estar fazendo esse treinamento antes da competição.